Lição 1. Posso deixar o trabalho mais cedo hoje. Posso deixar o trabalho hoje mais cedo. Porquê que quer sair mais cedo? Tenho uma consulta médica esta tarde. É urgente. Sim, é importante para a minha saúde. Ok, eu percebo. Você concluiu suas tarefas para o dia. Sim, computei tudo. Ótimo. Depois pode sair mais cedo. Obrigado. Agradeço. Não há problema. Cuide de si. Vou. Vemo-nos amanhã. Lição 2. Posso usar a impressora no nosso escritório. Posso utilizar a impressora no nosso escritório. O que você precisa para imprimir? Tenho um documento importante. É urgente. Sim, preciso dela para uma reunião. Muito bem. Vá em frente e use a impressora. Obrigado. Obrigado. Agradeço-o. Não há problema. Lembre-se de reabastecer o papel se esgotarmos. Claro que vou ter a certeza de fazer isso. Bom, diga-me se precisa de ajuda. Vai fazer. Mais uma vez, obrigado. Vocês são bem-vindos. Aula 3. Pode recomendar um bom plano de seguro de viagem. Pode recomendar um bom plano de seguro de viagem. Claro. De que tipo de cobertura você precisa? Vou fazer uma viagem ao estrangeiro e quero uma cobertura abrangente. Quanto tempo estás a viajar? Duas semanas. Proponho que analisemos o seguro de viagem XYZ. Oferecem planos abrangentes para viagens internacionais. São fiáveis. Sim, têm boa reputação e críticas positivas. O que inclui a sua cobertura? Inclui despesas médicas, cancelamento ou interrupção da viagem, perda de bagagem e assistência de emergência. Parece ótimo. Quanto custa? Depende da cobertura e do seu destino. Pode obter um orçamento online. Certo. Vou verificá-los. Obrigado pela sua recomendação. Você é bem-vindo. Tenha uma viagem segura e agradável. Obrigado. Aula 4. Posso trabalhar em casa ocasionalmente? Posso trabalhar em casa ocasionalmente. Qual a razão para querer trabalhar a partir de casa? Acho mais confortável e produtivo. Com que frequência quer trabalhar a partir de casa? Talvez uma ou duas vezes por semana. Já discutiu isso com o nosso gerente? Ainda não. Eu queria ter a sua opinião primeiro. Acho que vale a pena discutir com o nosso gerente. Acha que eles estariam abertos à ideia? Depende da natureza do seu trabalho e das políticas da empresa. Vou agendar uma reunião para discuti-lo com o nosso gerente. Parece um bom plano. Boa sorte. Obrigado pelo seu contributo. Agradeço-o. Não há problema. Deixe-me saber como é que vai. Vai fazer. Mais uma vez, obrigado. Vocês são bem-vindos. Aula 5. Posso trazer o meu animal de estimação no avião? Posso trazer o meu animal de estimação no avião? Depende da política da companhia aérea. Sabe se permitem animais de estimação? Algumas companhias aéreas o fazem, mas há restrições. Que tipo de restrições? Normalmente, os animais de estimação devem estar num transportador e cumprir limites de tamanho e peso. Existe uma taxa adicional? Sim, normalmente há uma taxa para trazer um animal de estimação. Posso trazer o meu animal de estimação na cabine? Depende do tamanho do seu animal de estimação e das regras da companhia aérea. E se o meu animal de estimação for demasiado grande para a cabine? Nesse caso, podem ter de se deslocar no porão de carga. É seguro para os animais de estimação viajarem no porão de carga. As companhias aéreas tomam precauções para garantir a sua segurança, mas há riscos envolvidos. Vou verificar com a companhia aérea antes de fazer quaisquer planos. É uma boa ideia. Certifique-se de reunir todas as informações necessárias. Obrigado pela sua ajuda e aconselhamento. Vocês são bem-vindos. Deixe-me saber se tem alguma outra questão. Vai fazer. Mais uma vez, obrigado. Não há problema. Lição 6. Posso desligar as luzes quando sair do escritório. Posso desligar as luzes quando sair do escritório. Há outras pessoas ainda a trabalhar? Não. Todos saíram. Depois, não há problema em apagar as luzes. Devo apagar todas as luzes ou apenas na nossa zona? Só na nossa área é suficiente. Há algum interruptor específico que eu devo usar? O interruptor principal próximo à saída deve fazer o truque. E quanto às luzes do corredor? Deixe-os que estão em segurança. Consegui. Vou certificar-me de desligar as luzes da área. Ótimo. Obrigado por estar atento à conservação de energia. Vocês são bem-vindos. É importante poupar eletricidade. Absolutamente. Tenha um bom fim de tarde. Você também. Aula 7. Pode sugerir formas de poupar energia em casa. Pode sugerir formas de poupar energia em casa. Claro. Eis algumas ideias. Por favor, vá em frente. Desliga as luzes quando não estiver em uso. E quanto à utilização de lâmpadas com eficiência energética? Sim, isso também é uma boa ideia. Alguma dica para reduzir os custos de aquecimento e arrefecimento? Use um termostato programável e isola a sua casa. E quanto aos eletrodomésticos? Alguma sugestão? Opte por eletrodomésticos energeticamente eficientes e desconecte a eletrônica quando não estiver em uso. Alguma outra dica que possa partilhar? Use luz natural durante o dia e lave a roupa em água fria. Estas são ótimas sugestões. Obrigado. Vocês são bem-vindos. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Vou começar a implementar estas dicas imediatamente. Isso é excelente. Boa sorte com os seus esforços de poupança de energia. Obrigado, Ana. Tenha um dia maravilhoso. Vocês também, John. Aula 8. Posso utilizar o carro da empresa para um erro pessoal. Posso utilizar o carro da empresa para um erro pessoal. Que tipo de erro pessoal precisa de correr? Preciso de pegar em algumas mercearias. É uma emergência ou pode esperar? Pode esperar, mas seria conveniente usar o carro da empresa. Já verificou a política da empresa em matéria de utilização pessoal do carro? Ainda não. Eu queria ter a sua opinião primeiro. Acho que é melhor seguir a política e usar o carro apenas para fins comerciais. Eu percebo. Vou fazer arranjos alternativos. É uma boa ideia. É importante respeitar as políticas da empresa. Obrigado pela sua orientação. Não há problema. Diga-me se precisa de alguma ajuda. Vai fazer. Mais uma vez, obrigado. Vocês são bem-vindos. Aula 9. Posso viajar para outro país sem conhecer a língua. Posso viajar para outro país sem conhecer a língua. Pode ser um desafio, mas é possível. Quão difícil seria comunicar? Depende do país e da disponibilidade de falantes ingleses. Devo aprender algumas frases básicas antes de viajar. Sim, aprender algumas frases que chave pode ser útil. E se me perder ou precisar de ajuda. Pode usar apps de tradução ou pedir assistência aos locais ou centros de informação turística. Limitar as minhas experiências se não falar a língua. Pode limitar algumas interações, mas ainda existem muitas formas de desfrutar da sua experiência de viagem. Alguma outra dica para viajar num país estrangeiro? Pesquise os costumes locais e respeite a cultura. Esse é um bom conselho. Vou ter isso em mente. Tenha uma grande viagem e abraça a aventura. Obrigado, Ana. Agradeço o seu conselho. Vocês são bem-vindos. Viagens seguras. Aula 10. Posso trazer a minha bicicleta para o escritório? Posso trazer a minha bicicleta para o escritório? Existe uma área designada para bicicletas? Sim, existe um suporte para bicicletas fora do edifício de escritórios. Já analisou a política de escritório para trazer bicicletas? Ainda não. Eu queria ter a sua opinião primeiro. Acho que é permitido desde que não cause incómodo ou problemas de segurança. Vou certificar-me de que o bloqueia com segurança. Isso é importante para evitar o roubo. Este atenta aos outros usando o suporte para bicicletas também. Absolutamente. Vou ser atencioso. Obrigado pelo seu contributo. Vocês são bem-vindos. Aproveite as suas viagens de bicicleta. Obrigado, Ana. É uma ótima maneira de se manter ativo. Concordo. Tenha um dia produtivo. Você também. Aula 11. Posso fazer o check-in online para o meu voo? Posso fazer o check-in online do meu voo? Sim, a maioria das companhias aéreas oferece check-in online. Quando posso fazer o check-in online? Normalmente, pode fazer o check-in 24 horas antes do seu voo. Preciso de imprimir o meu cartão de embarque? Não necessariamente. Muitas vezes, você pode mostrar uma cópia digital no seu telefone. Existem vantagens em fazer check-in online. Pode poupar-lhe tempo no aeroporto e permitir-lhe escolher o seu lugar com antecedência. Posso fazer o check-in online se tiver bagagem para verificar? Sim, normalmente pode fazer o check-in online mesmo que tenha bagagem de porão. É necessário chegar mais cedo ao aeroporto se eu tiver feito o check-in online? Ainda é recomendado chegar mais cedo para dar tempo para segurança e outros procedimentos. Vou fazer o check-in online para o meu voo. É uma boa ideia. Tenha uma viagem tranquila. Obrigado, Ana. Agradeço a vossa ajuda. Não há problema. Viagens seguras. Aula 12. Pode recomendar um bom sistema de segurança doméstica. Pode recomendar um bom sistema de segurança doméstica. Claro. Procura um tipo específico de sistema de segurança. Quero algo confiável e fácil de usar. Já considerou um sistema de segurança sem fios? Parece conveniente. Existem marcas específicas que recomende. ADT e RING são marcas populares e de confiança. Que características deve procurar num sistema de segurança doméstica? Procura recursos como sensores de movimento, videovigilância e acesso remoto. E quanto aos serviços de acompanhamento profissional? É uma boa opção para uma maior tranquilidade, mas vem com uma mensalidade. E quanto à instalação? Posso fazê-lo eu mesmo. Muitos sistemas sem fios foram concebidos para a instalação DIY. Isso é ótimo. Vou analisar os sistemas ADT e RING. Obrigado pela sua recomendação. Você é bem-vindo. Mantenha-se seguro e seguro. Obrigado, Ana. Tenha um dia maravilhoso. Vocês também, John. Lição 13. Posso trazer o meu próprio almoço para o escritório. Posso trazer o meu próprio almoço para o escritório. Sim, podes trazer o teu próprio almoço. Existe uma zona designada para comer. Temos uma sala de pausas onde poderá almoçar. Existem restrições quanto aos tipos de alimentos que posso trazer. O melhor é evitar alimentos de cheiro forte por consideração dos outros. Devo trazer os meus próprios utensílios e contentores. Sim, é uma boa ideia trazer os teus próprios utensílios e recipientes reutilizáveis. Posso usar o frigorífico de escritório para guardar o meu almoço. Sim, pode usar o frigorífico, mas certifique-se de rotular a sua comida. E quanto ao aquecimento do meu almoço no escritório. Temos um microondas disponível para todos usarem. É conveniente. Obrigado pela informação. Vocês são bem-vindos. Aproveite o seu almoço caseiro. Obrigado, Ana. É mais saudável e econômico. Concordo. Tenho um dia produtivo. Você também. Aula 14. Podes reservar um voo para mim? Pode reservar um voo para mim? Não, não posso reservar voos diretamente. Pode ajudar-me a encontrar opções de voo, então? Sim, posso ajudar-te com isso. Que informações você precisa de mim? Vou precisar dos seus aeroportos de partida e destino, datas de viagem e quaisquer preferências específicas. Quero voar de Nova York para Los Angeles na próxima semana. Muito bem, vou procurar voos com partida de Nova York para Los Angeles na próxima semana. Existem companhias aéreas específicas que recomende. Depende das suas preferências e orçamento. Posso fornecer algumas opções populares. Isso seria útil. Obrigado pela sua assistência. Vocês são bem-vindos. Deixe-me encontrar as melhores opções de voo para si. Leve o seu tempo. Agradeço a vossa ajuda. Voltarei em breve com as opções. Aula 15. Posso pintar as paredes do meu apartamento. Posso pintar as paredes do meu apartamento. Depende do seu contrato de arrendamento. Existe uma política específica em matéria de pintura. Alguns senhorios permitem-lhe com permissão, enquanto outros não o permitem. Devo pedir autorização ao meu senhorio. Sim, é melhor verificar com o seu senhorio antes de fazer qualquer alteração. E se eu quiser personalizar o meu espaço? Você pode considerar opções temporárias, como papel de parede removível ou de calquês de parede. Existem restrições de cores ou acabamentos. Alguns senhorios podem ter preferências ou restrições, por isso é importante esclarecer. Vou precisar de repintar antes de sair. Em muitos casos, pode ser necessário devolver as paredes à cor original. Isso faz sentido. Vou contactar o meu senhorio para obter esclarecimentos. É uma boa ideia. É sempre melhor ter uma comunicação clara. Obrigado pelo seu conselho, Ana. Vocês são bem-vindos. Espero que possa fazer com que o seu apartamento se sinta em casa. Eu também. Tenha um ótimo dia. Vocês também, John. Lição 16. Posso ter uma pequena planta envasada na minha secretária. Posso ter uma pequena planta envasada na minha secretária. Depende da política do escritório em relação a itens pessoais. Existe alguma regra específica sobre as plantas? Alguns escritórios o permitem, enquanto outros podem ter restrições. Devo pedir autorização ao meu orientador. Sim, é melhor consultar o seu supervisor ou departamento de RH. Há benefícios em ter uma fábrica na minha secretária. As plantas podem melhorar a qualidade do ar e criar um ambiente de trabalho mais agradável. E se não tiver um pulgar verde? Há centrais de baixa manutenção que são fáceis de cuidar, como suculentas. Serei responsável pela rega e manutenção da planta? Sim, seria da sua responsabilidade cuidar da planta. Posso escolher qualquer tipo de planta para a minha secretária. É melhor escolher uma planta adequada para ambientes interiores. Vou pedir autorização ao meu supervisor e escolher uma fábrica de baixa manutenção. Parece um bom plano. Aproveite ter alguma vegetação na sua secretária. Obrigado, Ana. Agradeço o seu conselho. Vocês são bem-vindos. Tenho um dia produtivo. Você também. Lição 17. Posso usar uma VPN para proteger a minha rede doméstica. Posso utilizar uma VPN para proteger a minha rede doméstica. Sim, a utilização de uma VPN pode melhorar a segurança da sua rede doméstica. Como funciona uma VPN? Uma VPN encripta a sua ligação à internet, tornando-a mais segura e privada. Posso utilizar algum serviço VPN? É importante escolher um provedor de VPN respeitável para maior segurança. A utilização de uma VPN vai abrandar a minha velocidade de internet. Pode diminuir ligeiramente a sua velocidade de internet, mas depende da VPN e da sua ligação. Há alguma configuração específica que necessito de configurar. Terá de instalar o software, o app VPN e seguir as instruções de configuração. Posso usar uma VPN em todos os meus dispositivos. Uma VPN pode criptografar seu tráfego de internet, fornecendo proteção para a maioria das atividades online. Alguns sites ou serviços podem bloquear conexões VPN e pode haver custos de assinatura. Vou procurar provedores de VPN conceituados para a minha rede doméstica. É uma boa ideia. Mantenha-se seguro e seguro. Obrigado, Ana. Agradeço a sua orientação. Vocês são bem-vindos. Tenha um ótimo dia. Você também. Lição 18. Posso deixar o meu portátil a carregar de um dia para o outro. Posso deixar o meu portátil a carregar durante a noite. Geralmente, é seguro deixar o seu computador portátil a carregar durante a noite. Existem riscos envolvidos. Existe um risco mínimo de sobrecarga, mas a maioria dos computadores portáteis têm salvaguardas incorporadas. Deixá-lo ligado pode afetar a vida útil da bateria. O carregamento contínuo pode reduzir ligeiramente o tempo de vida útil da bateria. Devo desconectá-lo assim que estiver totalmente carregado. Recomenda-se desligá-lo assim que atingir os 100% para evitar sobrecargas. Posso usar o meu computador portátil enquanto este está ligado? Sim, pode utilizar o seu computador portátil enquanto este está a carregar, sem quaisquer problemas. É melhor usar um protetor contra picos. A utilização de uma proteção contra sobretensão pode fornecer proteção adicional para o seu computador portátil. E se eu precisar de deixar a cobrança por um período prolongado? Se precisar deixá-la carregando por muito tempo, desconecte e descarregue periodicamente a bateria. Estarei atento à forma como carrego o meu computador portátil. Obrigado pelo conselho. Vocês são bem-vindos. Cuide do seu computador portátil e divirta-se a utilizá-lo. Obrigado, Ana. Tenha um dia maravilhoso. Aula 19. Posso usar uma rede Wi-Fi pública com segurança? Posso utilizar uma rede Wi-Fi pública com segurança? As redes Wi-Fi públicas podem ser arriscadas, mas há cuidados que pode ter. Quais são os riscos de usar o Wi-Fi público? Os hackers podem potencialmente interceptar os seus dados e aceder a informações confidenciais. Como posso proteger os meus dados no Wi-Fi público? O uso de uma rede virtual privada, VPN, pode criptografar sua conexão e aumentar a segurança. Existem outras precauções que devo tomar. Evite aceder a informação sensível ou fazer transações financeiras no Wi-Fi público. Posso confiar em todas as redes Wi-Fi públicas. O melhor é utilizar redes fidedignas de estabelecimentos conceituados. E se não tiver acesso a uma VPN? Pode considerar a utilização dos seus dados móveis ou de um hotspot pessoal para uma ligação mais segura. Existem sinais de uma rede Wi-Fi insegura. Se o nome da rede parecer suspeito ou não tiver uma palavra passe, é melhor evitá-lo. Serei cauteloso ao usar o Wi-Fi público e considerar o uso de uma VPN. Essa é uma abordagem inteligente. Mantenha-se seguro e proteja os seus dados. Obrigado, Ana. Agradeço o seu conselho. Vocês são bem-vindos. Tenham um ótimo dia. Você também. Lição 20. Posso trazer a minha caneca para a máquina de café do escritório? Posso trazer a minha caneca para a máquina de café do escritório? Sim, pode trazer a sua própria caneca para usar com a máquina de café de escritório. É permitido algum tamanho ou tipo específico de caneca? Desde que encaixe debaixo da máquina de café, pode usar qualquer caneca que preferir. Devo lavar a minha caneca? Sim, é da sua responsabilidade lavar a sua própria caneca após a utilização. Posso usar a máquina de lavar louça do escritório para a minha caneca? Alguns escritórios têm uma máquina de lavar louça para canecas, mas é melhor verificar com seus colegas de trabalho ou diretrizes de escritório. Existem restrições ao uso de canecas pessoais. É importante ser atencioso e não usar canecas de outras pessoas sem autorização. Posso trazer uma caneca de viagem com tampa? Sim, uma caneca de viagem com tampa pode ser uma escolha conveniente para o escritório. Será que a minha própria caneca vai poupar em copos de papel? Sim, usar a sua própria caneca ajuda a reduzir o desperdício de copos descartáveis. Isso é ótimo. Vou levar a minha caneca favorita para o escritório. Saboreie o seu café na sua própria caneca. Acrescenta um toque pessoal. Obrigado, Ana. Agradeço o vosso apoio. Vocês são bem-vindos. Tenha um dia produtivo. Você também. Lição 21. Qual é o teu quarto favorito em sua casa? Qual é o seu quarto favorito em sua casa? O meu quarto preferido é a sala de estar. O que gosta na sala de estar? Gosto do seu ambiente acolhedor e de estar confortável. Passa muito tempo lá. Sim, passa uma boa parte de tempo a relaxar e a ver televisão na sala. Existe alguma funcionalidade específica que o torne o seu favorito? As grandes janelas que deixam entrar luz natural são a minha característica favorita. Tem decorações especiais na sala. Tenho algumas peças de arte e fotos de famílias postas nas paredes. É onde entretenham os convidados. Sim, a sala de estar é onde acolho convidados e tenho encontros. Qual é o seu segundo quarto favorito em sua casa? O meu segundo quarto favorito é a cozinha. O que gosta na cozinha? Gosto de cozinhar e experimentar novas receitas na cozinha. Tem algum equipamento de cozinha favorito? Eu adoro mais o meu liquidificador e a máquina de café. Há algum prato específico que adoro cozinhar na sua cozinha? Gosto de cozinhar bolachas caseiras na minha cozinha. A sua sala e cozinha são maravilhosas. Foi uma boa aprendizagem sobre os vossos quartos favoritos. Da mesma forma, é sempre interessante ouvir falar das preferências dos outros. Tenha um grande dia, Ana. Vocês também, John. Lição 22. Como se descontraiu ao fim de um longo dia? Como é que se descontraiu ao fim de um longo dia? Gosto de ler um livro ou ver um filme. Tenho um género favorito de livros ou filmes. Gosto de ler romances mistério e ver comédias. Alguma recomendação específica de livro ou filme? Gone Girl é um grande livro de thriller e A Ressaca é um filme engraçado. E quanto às outras formas de descontrair? Fazer uma caminhada ou praticar yoga ajuda-me a relaxar. Tem algum passatempo que te ajuda a descontrair? Gosto de pintar e tocar piano como hobbies. Há uma pintura ou canção em particular de que gostas? Gosto de pintar paisagens e de tocar música clássica ao piano. Isso parece pacífico. Alguma outra forma de descontrair? Ouvir música calmante ou tomar um banho quente também me ajuda a descontrair. Estas são ótimas sugestões. Também as vou experimentar. Espero que funcionem bem para vós. O relaxamento é importante. Obrigado, Ana. Agradeço o seu conselho. Vocês são bem-vindos. Tenham um fim de tarde repousante. Você também, Ana. Aula 23. Gosta de receber encontros no seu lugar. Gosta de esperar encontros no seu lugar. Sim, adoro ter amigos para noites de jogo. Que jogos costuma jogar? Gostamos de jogar jogos de tabuleiro e jogos de cartas como Uno e Monopólio. Com que frequência acolhe estas noites de jogo? Tentamos fazê-lo uma ou duas vezes por mês. Fornece snacks ou bebidas aos seus convidados? Sim, costumo preparar snacks e bebidas para todos saborear. Existe um número máximo de hóspedes que pode acomodar. Temos espaço suficiente para cerca de seis ou oito pessoas. Tens um jogo favorito que jogas sempre. Codenames é um dos nossos favoritos que muitas vezes jogamos. Gosta do processo de planeamento e preparação? Sim, acho divertido planear e preparar estas tertúlias. Como é que se cria um ambiente acolhedor? Certifico-me de que o espaço é limpo e acolhedor com alguma música de fundo. Tem outras atividades para além de jogar jogos. Por vezes também vemos filmes ou fazemos sessões de karaoke. Parece muito divertido. Eu devia participar numa das vossas noites de jogo um dia. Isso seria ótimo. É sempre bem-vindo a juntar-se a nós. Obrigado, Ana. Agradeço o convite. Vocês são bem-vindos. Aguardamos com expectativa. Tenha um dia fantástico. Lição 24. Poderá esta receita do bolo ser mais simples? Poderá esta receita do bolo ser mais simples? Sim, simplifico utilizando menos ingredientes. Quais os ingredientes que podem ser eliminados? Pode tentar omitir aromatizantes desnecessários ou coberturas. Ainda vai saborear bem com menos ingredientes. Pode ter um perfil de sabor mais simples, mas ainda pode ser delicioso. E quanto à textura do bolo? A textura pode ser ligeiramente afetada, mas deve ainda ser agradável. Existem ingredientes específicos que sejam essenciais. Os ingredientes básicos como farinha, açúcar, ovos e alfazedores são essenciais. Posso reduzir a quantidade de açúcar ou gordura. Pode experimentar a redução de açúcar ou utilizando alternativas mais saudáveis. O tempo de cozedura ou a temperatura vão mudar. É melhor seguir as instruções da receita original para o tempo e temperatura da cozedura. Alguma dica para simplificar os passos de preparação? Você pode procurar métodos ou atalhos alternativos, se disponíveis. Vou tentar simplificar a receita. Obrigado, Ana. São bem-vindos, John. Aproveite a sua cozedura. Tenha um dia maravilhoso. Lição 25. Podem acreditar em quão rápido o tempo voa. Podia acreditar em quão rápido o tempo voa. Sim, é incrível a rapidez com que passa. Parece que ontem foi o início do ano. O tempo parece acelerar à medida que envelhecemos. Gostava que, por vezes, o pudéssemos abrandar. O tempo não espera por ninguém, infelizmente. É importante aproveitar ao máximo todos os momentos. Absolutamente, valorizar o presente é valioso. Tem alguma estratégia para gerir o tempo de forma eficaz? Priorizar tarefas e definir metas pode ajudar. É também importante encontrar um equilíbrio entre o trabalho e o lazer. Sim, a manutenção de um equilíbrio saudável entre a vida profissional e a vida profissional é crucial. O tempo tem certamente uma forma de nos lembrar para apreciar a vida. De facto, é uma lembrança constante da natureza fugaz da vida. Vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo e criar memórias significativas. John é uma mentalidade maravilhosa de ter. Obrigado, Ana. Tenha um dia produtivo. Lição 26. Podes passar a mensagem ao John. Podia passar a mensagem ao John. Claro, vou passar a mensagem a ele. Qual é a mensagem? Alguém telefonou e quer falar contigo. Deixaram um nome ou algum detalhe. Não deixaram um nome, mas disseram que era importante. Podem informá-los que eu os ligarei de volta. Claro, vou informá-los de que vocês retornarão a chamada. Obrigado, Ana. Agradeço a vossa ajuda. São bem-vindos, John. Feliz por ajudar. Tenham um ótimo dia. Aula 27. Como é que torna o seu espaço de trabalho em casa confortável? Como é que torna o seu espaço de trabalho em casa confortável? Tenho uma cadeira de almofada e boa iluminação para o meu espaço de trabalho. Que tipo de cadeira de almofada tem? Tenho uma cadeira ergonómica com acolchoamento almofadado. Fornece um bom suporte para as suas costas. Sim, ajuda a manter uma boa postura e reduz o desconforto. E quanto à iluminação em seu espaço de trabalho? Tenho um candeeiro de secretária que fornece luz brilhante e ajustável. A luz natural é importante para si? Sim, tento posicionar o meu espaço de trabalho junto a uma janela para obter luz natural. Quaisquer outros elementos que contribuam para o seu conforto? Tenho uma pequena planta e alguns objetos pessoais para criar um ambiente agradável. Tenho dicas para configurar um espaço de trabalho confortável. Priorize a ergonomia, garanta uma boa iluminação e adicione toques pessoais. Vou considerar estas dicas para o meu próprio espaço de trabalho. Obrigado, Ana. São bem-vindos, John. Espero que o ajudem a criar um espaço confortável. Tenha um dia produtivo. Aula 28. Qual é a sua forma preferida de se manter entretido em casa? Qual é a sua forma preferida de se manter entretido em casa? Gosto de jogar videojogos durante os meus tempos livres. Que tipo de videojogos gosta? Gosto de uma variedade de géneros, incluindo ação, aventura e jogos de puzzle. Tens algum jogo favorito? A lenda de Zelda, Respiração do Selvagem, é uma das minhas favoritas. Você joga em um console ou computador? Prefiro jogar numa consola como a Nintendo Switch. Com que frequência joga videojogos? Jogo algumas vezes por semana, normalmente à noite ou aos fins de semana. Alguma outra forma de se manter entretido em casa? Também gosto de ler livros e ver filmes ou programas de TV. Tem algum livro ou género de cinema favorito? Gosto de livros de fantasia e mistério e gosto de ver filmes de ficção científica e de comédia. Parece que temos uma boa mistura de passatempos. Sim, gosto de ter uma variedade de atividades para me manter entretido. Isso é ótimo. Vou tentar jogar jogos de vídeo para entretenimento também. Espero que gostem. Pode ser uma forma divertida de relaxar e divertir-se. Obrigado, Ana. Tenha um dia fantástico. Aula 29. Como se prepara para os exames? Como se prepara para os exames? Reviso minhas amotações e crio folhas de resumo. Lê todas as suas notas. Folhei-os nos pontos importantes e nos conceitos-chave. Como criar folhas de resumo. Condensa a informação em notas concisas e organizadas. Utiliza outras técnicas de estudo. Faça também cartões de luz para me questionar sobre factos importantes. Estuda sozinho ou com outros. Prefiro estudar sozinho para minimizar as distrações. Como é que gera o seu tempo de estudo? Eu crio um programa de estudos e dividi-o em pedaços controláveis. Faz pausas enquanto estuda. Sim, faço pequenas pausas para descansar e recarregar a mente. Alguma dica para se manter focado durante as sessões de estudo? Acho útil eliminar distrações e encontrar um ambiente tranquilo. E quanto à revisão mais perto da data do exame? Atribuo tempo para a revisão de última hora e para os testes práticos. Uma boa noite de sono desempenha um papel na sua preparação. Sim, dormir o suficiente ajuda-me a reter a informação melhor. Obrigado, Ana. Vou tentar implementar algumas das vossas técnicas de estudo. São bem-vindos, John. A melhor sorte nos seus exames. Tenham um dia de sucesso. Vocês também, John. Estude bem. Aula 30. Está envolvido em algum clube escolar? Está envolvido em algum clube escolar? Sim, faço parte do clube de arte. Que tipo de atividades faz o clube de arte? Organizamos oficinas de arte e exposições. Tem algum papel específico no clube? Estou encarregue de promover os nossos eventos. Com que frequência se reúne o clube de arte? Reunimos uma vez por semana depois das aulas. Há algum outro clube em que esteja interessado em aderir? Estou a pensar em aderir ao clube de fotografia. O que o atrai ao clube de fotografia? Gosto de captar momentos e explorar diferentes perspetivas. Há algum outro clube sobre o qual tenho curiosidade? Também me interessa o clube ambientalista e o clube dos debates. É ótimo que você esteja explorando diferentes opções. Sim, quero alargar os meus horizontes e experimentar coisas novas. A melhor sorte com as suas atividades atuais e futuras do clube. Obrigado, John. Estou entusiasmado por fazer parte destes clubes. Tenha um dia maravilhoso. Vocês também, John. Cuide!